Fica a pau, ô xerife! Bem-vindo à morte a rigor, Arizona, a cidade de um só carro fúnebre. Vaucurado vivo ou morto, Zeca Urubu por matar 273 xerifes. Calma, pessoal, calma! Como o vosso recém-eleito xerife, botarei o Zeca Urubu pra fora desse território. Vocês vão ver. Ah, é? Bem é melhor começar a correr, xerife! Ei, você for o voo! Cantinho do Golfo de Milgrim, 365 jorcas. Oh, vejamos. O primeiro tiro foi na rocha, o segundo se perdeu, o terceiro foi sobre a grama, O quarto reconcheteou, acertei dois, foram seis. O resultado está ficando mais difícil. Procura-se xerife, paga-se a pensão para a viúva, paga-se em dobro por morte natural. Bem, onde está o cara chamado Zeca Urubu? Quando eu puser as mãos nele, vou arrancar o seu papo. Muito bem. De que urubu você disse que vai arrancar o papo? Paro-pé-de-porco. Orquestra James Cabineta. O que você for? O que você for? O que você for? Vou querer um olho vermelho E você? Boa ferida, olho vermelho também Whisky velho, olho vermelho Whisky velho, olho rosa Vem, filhos, olho vermelho É melhor dar-te aqui, porque vou te acertar. Muito bem, pessoal, vamos mais pra direita Vamos mais pra esquerda, olha lá, hein Não vai ir na pontaria, opa Ah, gente, Pedro foi por perto Vazio Saída de emergência Vai subir? Vai, Jacir Vai, Jacir